Escorpião, tudo bem com você? Escorpião, essa é sua energia diária para essa quinta-feira, bora lá, vamos ver o que você vai estar vivendo, desejando, sonhando e emanando ao universo. Você veio aí com energia não muito boa, veio com a sua intenção bem aflorada, com energia de magia, ou você está fazendo magia, ou alguém está fazendo magia e para com você, veio com a sensibilidade, a flor da pele também, está aí ligada a energia feminina e fala aí da sua intuição, das emoções e da sensibilidade, assim como também fala e indica aí que está ligada aí com o culto, não é? E a sua medinuidade. Eu não canso de falar aqui, todo escorpião já nasce em médiums, assim, e a sua intuição já nasce grudada em você. Bora usar isso aí ao seu favor, certo, escorpião? É pelas cartas que vem que eu estou rindo, tá? Já vocês já vão entender. É saber que aí é a hora de seguir em frente, algo está aí faltando e você tem que ir em busca disso, seja lá o que for, que estiver faltando na sua vida, caiu a cartinha no chão, peraí. Sua energia da sufada caiu no chão. Seja lá o que for que estiver faltando aí na sua vida, bora lá, ir em busca disso. Eu não sei, para cada um de vocês, consulente, vai ressoar de uma forma diferente, certo? Para você pode estar faltando amor, para uns consulentes, outros consulentes pode estar faltando dinheiro, para outros consulentes pode estar faltando trabalho. Cada um vai estar faltando algo diferente, certo? Não vai ajudar muito. Vai estar pura emoção, bem emocional nessa quinta-feira, você aí, escorpião, desculpa. É, emoção pura, é, para de ficar chorando, lamentando, chega tarde da noite e você fica chorando, se lamentando pelas coisas que passou, que aconteceu aí na sua vida. Escorpião, quem vive lá no passado, vive na depressão. Bora transmutar essa energia, viveu aqui, o hoje, o agora. Você está trazendo muita instabilidade mental aí, sua mente está um pouco meio confusa. Em quem acreditar? Que caminho seguir? Qual o meu próximo destino? Em que focar daqui por diante? É o que eu sinto e que veio aqui para você. Dê o primeiro passo e peça ajuda espiritual. Deixa aí que o seu Deus, né, o universo te ajude, te aconselhe e possa estar presente na sua vida para você saber qual é o próximo passo, seu próximo passo. Quem tem Deus no coração nunca está só. Sempre tem isso em mente. Não se preocupe tanto com o seu futuro, viveu hoje ou agora, mas também não fique lá chorando, lamentando o seu passado. O seu passado não volta mais, certo, escorpião? Porque senão faria parte do seu presente, por isso que está lá no passado. E veio uma outra cartinha que não é muito boa, que é a cartinha da mentira. Eu não sei se você vem fazendo alguma mentira ou alguém está mentindo para você. E você está caindo que nem um patinho, acreditando nessa situação, nessa historinha aí. Ou você está mentindo, né, para alguém aí. Isso está mexendo muito aí com o seu lado emocional. É uma situação... Bom, você está assim, perdida, que rumo tomar? Acredito em fulano ou acredito em beltrano? Fala a verdade ou mantenha essa mentira? E assim por diante... Tenho em sua mente sempre... A verdade... A verdade sempre prevalece. Você pode contar historinhas mentiras ou alguém pode fazer isso, fala com você. Mas a verdade sempre ganha, independente do tempo que leva para isso acontecer, mas sempre vai ganhar. É mais cedo ou mais tarde você vai descobrir a verdade. Se você tem aí dúvida do que te falaram, te comentaram... Então, procure pesquisar a veracidade dessa situação... Antes de cometer aí um ato imprudente, não é? Emaguai... O sentimento de uma pessoa que não merece. Bom, está nas suas mãos. A gente planta, depois a gente colhe, não é? E sempre falo isso aqui. Então, cautela com o que você vai plantar nessa quinta-feira, porque você vai ser obrigada a colher aí. Cautela. A precaução para você... Para de chorar. Para de se lamentar. Principalmente na parte do amor. Já foi. Já passou. Não precisa ficar chorando. Ainda chorando escondido. Na calada da noite, ali, chorando, sozinha, sozinho. Lamentando aquilo que poderia ter sido e que não foi. Já foi? Já passou? Essa pessoa está bem longe. Bem longe. E essa pessoa, desculpa, mas não está aí com os pensamentos em você. Os pensamentos dessa pessoa estão bem longe. Longe de você, longe de você, né? Ele está, assim, olhando para o futuro, o horizonte, mas você não faz parte dessa... Desses pensamentos. Desculpa, mas é a verdade. Você pode até me odiar por causa disso, mas é a verdade. É as cartas que estão aqui dizendo, certo? Vamos lá. Para a sua precaução aí, né? A energia, na verdade, das fadas. E vem trazendo para você o seu desejo, né? Está aí garantido. O que você pediu está se tornando realidade. Gratidão, escorpião. O que você pediu está se tornando realidade.